O benefício de prestação continuada de assistência social é um direito garantido por lei. O benefício consiste em um pagamento mensal de um salário mínimo a idosos com mais de 65 anos de idade e a pessoa com deficiência de qualquer idade, que comprovem ter renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Para você ter direito ao benefício assistencial, você tem que ter uma renda inferior a um quarto do salário mínimo. Ou seja, se cinco pessoas moram em uma casa com um salário mínimo, já enseja o direito do benefício. Se isso ultrapassar o INSS, ele aplica a letra da lei. Ultrapassou, se for igual ou ultrapassar, já não tem o direito. O INSS vai cortar ali no balcão mesmo esse direito de receber o benefício. E existem pessoas que possam ser excluídas dessa renda familiar? Existem aí parâmetros para que essa renda não fique comprometida também. Exato. Digamos que no caso assim, existam duas pessoas idosas na mesma casa. Uma já recebe esse benefício. A outra vai pleitear o benefício. Ela vai ter o direito. Direto ali no balcão do INSS, ela vai ter o direito. Porque quem já recebe o benefício e ultrapassa os 65 anos de idade dentro de casa ali, do mesmo grupo familiar, vai ser afastado para poder fazer os cálculos lá, na verdade, a consideração. Por se tratar de um benefício de assistência social, não é preciso ter contribuído para a Previdência. Para ter acesso a ele, o BPC é pago com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, alocados no Fundo Nacional de Assistência Social. O INSS, ele vai, chegou no balcão, a pessoa vai fazer o pedido do benefício assistencial, tem 65 anos de idade. Assim que for analisado lá, qual é o grupo familiar, se outra pessoa com 65 anos de idade dentro da casa também já recebe o benefício, vai ser excluso. Então não vai entrar para poder impedir de conseguir esse benefício. Já judicialmente, entende-se também que se uma pessoa recebe um outro tipo de benefício, ou seja, uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, se for também no valor do salário mínimo e a pessoa tiver mais de 65 anos, judicialmente o SF já entende que também tem que ser afastado esse valor, desse benefício que a pessoa recebe para poder a outra pessoa ter o direito de receber também. O benefício de prestação continuada pode ser concedido a mais de um membro da família, desde que a renda familiar seja inferior a um quarto do salário mínimo vigente. Geralmente são compras de supermercado, pagamento de aluguel, de água, luz, gás, todos esses gastos com farmácia também. Às vezes tem uma pessoa que tem algum problema de saúde, gasta um gasto muito alto com remédio dentro de casa. Então tudo isso dá para ser desconsiderado da renda familiar para a gente poder pleitear o benefício. Ou seja, geralmente seriam os gastos mais fixos, mais comumente vistos que todo mês tem aquele compromisso. Exatamente, precisa comer, precisa se medicar, dependendo da doença que tiver, tem que tomar algum remédio certinho, controlado ali. Então tudo isso pode ser afastado, um aluguel também, tudo isso pode ser afastado para a gente poder brigar pelo benefício. Por não se tratar de uma aposentadoria, é necessário fazer uma reavaliação a cada dois anos, para que se verifique se as condições do beneficiário continuam as mesmas. Sendo confirmadas, o benefício continuará sendo pago. E se for constatado que o benefício não mais atende aos critérios da concessão, o benefício pode ser suspenso ou encerrado. O certo é buscar um profissional que entenda melhor sobre isso, alguém que possa lidar com essa consultoria, para que a pessoa vá correto até o INSS, com os documentos corretos, para que não fique ali, vai, não é uma vez, tem que voltar porque faltou isso, deixou de faltar aquilo. Então o certo é procurar alguém que possa dar uma consultoria na área. No caso de um advogado, bacharel, essas coisas, podem procurar. E sempre importante o acompanhamento de um profissional da área.